Mais acesso a investimentos para mulheres que trabalham no campo. As inscrições já estão abertas e os projetos devem ser apresentados até o dia 3 de setembro. Veja agora na reportagem de Carolina Becker. Maria do Carmo é produtora rural. Ela planta feijão, acelga, couve e outras verduras em um assentamento rural de Sobradinho, no Distrito Federal. Há cinco anos, Maria, que produzia apenas para a própria subsistência, teve acesso a um investimento que apoia organizações produtivas de mulheres rurais. Meu plano é crescer, né? Claro que quem estava bem pequenininho, o plano é crescer, o sonho é de crescer. Maria do Carmo investiu em irrigação. Ela também se capacitou e conquistou o certificado de produtora agroecológica. A plantação, que não usa agrotóxicos, conta com barreiras naturais de coentro, arruda e picão. Os produtos são vendidos em feiras e também para o governo, que repassa, por exemplo, para escolas públicas. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Uma mulher que trabalha na roça e leva o produto para quem está na cidade comprar. E produto de qualidade. Eu tenho muito orgulho disso. E para incentivar agricultoras familiares, como a dona Maria do Carmo, O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou uma chamada pública com três modalidades de projetos de custeio para produções agroecológicas. Os projetos terão recursos de 150 mil a 400 mil reais. 12 mil mulheres devem ser beneficiadas em todo o país. São projetos que fomentem a gestão dos empreendimentos, a organização dessas mulheres no seu processo de trabalho, no melhoramento da produção. Podem participar grupos e organizações de mulheres formalizados há pelo menos três anos e organizações sem fins lucrativos. O envio das propostas deve ser feito pelo portal de convênios do governo federal até o dia 3 de setembro. Legenda Adriana Zanotto